Pessoal, a guerra não tá só no Oriente Médio e na Ucrânia, não. A guerra está aqui. Durante uma tentativa de assalto na praia de Copacabana, na praia, na zona sul do Rio de Janeiro, um turista do Mato Grosso do Sul foi morto a facadas. Ele não tá andando numa quebrada qualquer. Ele tá andando numa das praias mais famosas do mundo, a mais famosa do Brasil. A vítima foi um jovem de 25 anos, Gabriel Santana. Ele estava na cidade pra assistir ao show da cantora Taylor Swift. Três suspeitos chegaram a ser detidos. Eles já tinham ficha criminal por outros crimes. E dois deles tinham sido presos em flagrante. Hoje, na última sexta-feira, meu querido Davi Andrade, dia 17 de novembro, e foram soltos numa audiência de custódia no dia 18. Presos, levados à presença de um magistrado na audiência de custódia, foram soltos e, menos de 12 horas depois, mataram este jovem. Bom, vale destacar que o governo federal prorrogou até janeiro do ano que vem essa força nacional do Rio de Janeiro, que eu já disse que é um paliativo, não vai resolver absolutamente nada. A gente precisa parar com esse tipo de narrativa quando envolve a segurança alheia, segurança pública. É difícil pra mim, como jurista, explicar. Eles tinham sido presos pelo crime de furto. Normalmente, prisão em flagrante por furto. Admite a liberdade provisória na audiência de custódia. É assim que funciona o sistema. Mas os pais deste jovem jamais entenderão. Palumbo, eu, às vezes, quando vou ao Rio de Janeiro, eu gosto de caminhar ali pela praia de Copacabana. É um monte de gente. A praia tá lotada. Nem ando na areia, eu ando ali no calçadão. E a gente tá prestando sempre atenção, né? Não fico dando bobeira falando no celular, né? Afinal de contas, eu não tô na faixa de gás. Eu tô aqui no Brasil, que é mais perigoso sob alguns aspectos. Então, eu queria perguntar a sua opinião, delegado experiente, que é você. Que tipo de ação? Essa é uma típica ação que é prevenida por policiamento ostensivo, preventivo. Tem coisas que não tem outro jeito de fazer. Queria a sua opinião, uma análise mais arraigada com a tua experiência de décadas aí de delegado de polícia. Bom, primeiro, essa audiência de custódia é uma desgraça, né? Que veio pro sistema brasileiro. É uma porcaria que não serve pra nada, só serve pra dar voz pra criminoso, pra bandido. Não se pergunta nada pra vítima. Pergunta se alguém foi perguntar pra mãe desse garoto que foi morto se ela tá bem, se tá precisando de algum atendimento, se precisa de psicólogo. Ninguém vai perguntar absolutamente nada. Mas pro criminoso, né? Obrigatoriamente, ele tem que passar em menos de 24 horas numa audiência de custódia pro juiz perguntar pra ele se ele foi bem tratado, se ele foi algemado. Só falta o policial servir um café, um suco de laranja pra ele. É só o que tá faltando nesse país. E o crime tá crescendo assustadoramente nesse país aqui. Desde o começo do ano, não para de crescer. É crime atrás de crime. Na última sexta-feira, aqui na Avenida do Somaré, tivemos um tiroteio aqui na Avenida do Somaré, num horário comercial. A PM agiu bem, graças a Deus. O bandido foi preso. Não sei se morreu. Se morreu também, não me importo com ele. Meu lado é vítima e cidadão do bem. Mas o que a gente precisa? A gente precisa de investimento sério em segurança pública. E não de fumaça. O que é fumaça? O Capem sabe que ele é fumaça, porque ele atuou muito tempo como promotor. Ele tem o tirocínio, como a gente costuma dizer, né? É essas medidas paliativas que não resolvem absolutamente nada, que é conversa pra boi dormir. E que não vai resolver o problema da segurança pública. Como é que você combate a segurança pública? Com investimento em segurança pública. Não adianta a gente falar em policiamento se não tem policiais militares. Não adianta a gente falar em investigação se faltam 15 mil policiais aqui no estado de São Paulo. Todas as polícias do Brasil, todas, não é só São Paulo não, que é o estado rico. Todas, polícia militar, polícia civil, polícia penal, polícia científica, que ninguém fala nada, estão sucateadas, estão falidas, estão capengando, estão num estado de miséria. Você vai pra Cravinhos lá, já falei isso, Capês, você vai pra Cravinhos, tem a delegacia lá que qualquer chuva, chove dentro, alaga tudo. Um delegado da região de Ribeirão Preto, às vezes, responde por 16 cidades. Quem paga o pato? O povo. Não é o povo que paga o pato, porque o policial militar, quando ele pega uma ocorrência numa cidadezinha vizinha, ele tem que se deslocar 40, 50 quilômetros, a cidade fica desguarnecida. Cravinhos, é? Cravinhos. Terra do meu pai, meu pai nasceu em Cravinhos, tá assim lá? Tá assim, você vai na delegacia lá, é uma vergonha, é uma lástima o que tá acontecendo lá. Então, você vai esperar o quê? Desses governos aí, que ficam com essas medidas paliativas aí, com muita fumaça, como a gente diz no mundo policial, e nada de ação concreta, professor Capês. Olha, eu lembro quando eu fui no cinema, em Cravinhos, tinha a foto da Brigitte Bardot na entrada, faz tempo isso aí. Uma cidade maravilhosa, né? Eu ia assistir Pecos. E tem, olha, onde era a loja de brinquedos do meu avô, ali, hoje tem uma sorveteria que faz o melhor sorvete da região. Mas que triste saber dessa situação.